Oi gente linda, voltei aqui no Mato Show e como sempre né, vamos dar uma passadinha na Camicada e gravar algo que tem de interessante por lá, então se gostou do conteúdo já deixa o like e vem. A Camicada é uma das lojas parceiras aqui do canal, comprando pelo site, entrando pelo meu link, que colocando o cupom DEBORINHA você ganha 10% de desconto. No último vídeo eu mostrei essa parte aqui, mas temos novidades, ó, meu saldo de 50% de desconto, roupa de cama aí pra esse inverno, gente, olha esse hidridão aqui maravilhoso, tá R$259,90, esse jogo de lençol Queen R$499,00, ó, saia de boxe pra cama boxe casal R$99,00, R$99,99,00, essa aqui, tem outras opções aqui, outras oportunidades, tem um jogo de hidridão solteiro, tem esse tuche aqui, esse tuche aqui, ó, tá R$199,99,00, é um hidridão solteiro de 1,60 por 2,40, né, Hoje eu vou mostrar essa caminha aqui com detalhes pra vocês, gente, olha que coisa mais linda Hoje a Maria tá ali, já a vi, então ela vai nos ajudar aqui com os preços, esse aqui tá muito lindo também, né, tudo muito maravilhoso, ó, nossa amiga Maria vai nos ajudar aqui com os preços, Esse casal, esse casal tá quanto? R$339,00, aí vem o que? Aí vem a colcha e dois portos travesseiros, dois portos travesseiros, Gente, quando vocês virem à loja daqui do Norte Shop, procurem a Maria, tá? Vocês sabem que nós temos cupom de desconto, se vocês comprarem pelo site, usem meu cupom que eu vou deixar na descrição, mas vindo à loja, procura a minha nossa amiga Maria, Esse aqui tá quanto? R$339,00, é lindo, né? Tudo casal, né? Aí vem também os dois portos travesseiros, que maravilhoso, né? É esse que tá aqui na calma, né? Olha essa que linda, a peseira. Nossa, maravilhosa essa peseira, qual o preço? R$379,00. Muito linda, tem a medida aí? Tem, ela tem, a medida dela é R$1,40,00 por R$2,20,00. Nossa, mas é maravilhosa. Dá até pra usar como uma manta, né? Claro. E essa aqui, qual o preço dessa? Essa coxa? Essa. A casal dela tá R$379,00. Olha que maravilhosa, vem também com os portos travesseiros, né? Isso. Bom que você já faz aí o conjunto completo. E tá linda essas estampas. Olha, gente, isso aqui é um jogo de fronhas. Tem duas fronhas, R$59,00 e R$99,00. Ah, vamos falar isso aqui, Maria, que eu queria saber o preço. Explica, Maria. Esse é spray de ambiente. Mas você pode usar pra passar roupa, você pode usar na sua cortina, na roupa de cama e nas toalhas, no banheiro, pra ficar tudo perfumado. E tem várias fragrâncias, né? Tem várias fragrâncias. E o preço desse aqui, esse é um litro? Todas essas são R$79,00, R$90,00. Uhum. Isso, entendeu? E o cheiro é maravilhoso, né? Tem um difusor, né? Tem um difusor que você pode usar no quarto, no banheiro, no local fechado. E o preço? O preço tá R$99,00 e R$89,00 outros que tiveram aqui. Esse tá R$99,00. Tá. A vela. Tem as velinhas também, perfumado pra você ver. No ambiente, né? Obrigado. Cheiro maravilhoso. Então, gente, eu tenho várias opções aqui. Esse aqui é refil? É o refil que tá aí na perna. Tá quanto? Esse aqui é o sabonete. Ah, esse é o sabonete, ó. R$98,00, R$99,00. O refil do sabonete e o refil do... Aromatizou R$59,00. Aromatizou R$59,00. R$59,00. Qualquer uma delas. Qualquer uma dessas. Gente, esse aqui é o de verbena. Verbena verde. Maravilhoso esse cheiro. Muito cheiroso. E esse aqui também, ó. É o cheiro de rico. Muito maravilhoso. Já fica aí de indicação. O cheiro de rica é esse aqui. Ó, tem promoção de toalha e de rosto R$49,99. E banho R$99,99. As cores lindas. Coisa boa. Olha. E essas aqui, Maria? Essa é R$59,99. De rosto. E R$159,00 que é de banho. Gente, mas elas são maravilhosas, né? Tem o Egipcio. Embaixo é um jogo por R$99,00. Aí vem uma de banho e uma de rosto. Isso, uma de rosto. Embaixo é de rosto, né? Uhum. E as cores tão lindas. Isso. Da de Maia. Coisa boa, né? Qual o preço do roupão? O roupão tá R$139,00. Temos os tamanhos médios. E g. É, médio e grande, né? Mas é bem fofinho. É microfibra, né? Maravilhoso. Hoje eu consegui mostrar essa parte pra vocês, né? De toalhas e de roupa de calma. Saldão também nessas peças. Essa manteiga linda. R$39,99. R$39,99. Olha essa cistinha aqui. Grafinha. Tem o ascareiro. R$39,99. Dá pra fazer o kit, né? Esse aqui com esse aqui. Olha que lindo. Ó, a colherzinha. Aí tem esse outro tipo aqui de manteiga mais alta de vidro. Essa tá R$139,99. R$39,99. Olha que linda essa garrafa térmica vermelha. Redondinha. Infelizmente, algumas coisas eu não consigo ver o preço. Vou ficar devendo aí a vocês. Esse pote pra geleia. R$19,99. Olha que focura. Essa manteiga com pássaros. Da Romstein. Vamos ver se a gente consegue ver o preço aqui. R$62,90. Ó, o porta-ovos R$19,99. Todos os produtos que tiver com etiqueta laranja. Tem 20% de desconto. Além desse preço aqui. Ó, da R$19,90. Tem mais 20% na hora que você for pagar. Essa aqui eu mostrei no vídeo passado, né? R$29,99 também. Linda, muito fofa. E além do desconto, que você ainda tem o cashback, né? 20% de cashback. Pra você que tá chegando por aí, caiu de paraquedas. Nós temos cupom de desconto aqui na Camicá. Você, nas compras feitas pelo site, entrando pelo meu link, que eu vou deixar na descrição. E colocando o cupom da Eborinha, você consegue 10% de desconto nas compras pelo site. Exceto panelas e elétricos. Olha que prato lindo. Diferente esse formato, né? R$79,99. E esse, R$49,99. Muitas opções. Olha quem quer me dar um presente, gente. Vê se eu aguento com isso. Vê se eu aguento aqui na Camicá. Ai, obrigada, amiga. E que Deus te abençoe. Multiplique. Mande muitos clientes aí pra comprar. Olha isso, gente. Em casa você é, eu vou abrir. Tá, vou mostrar. Muito obrigada, Maria. Hoje ela tá bem atarefada lá, atendendo os clientes. Mas ela tá atarefada atendendo os clientes, gente. Olha isso. Aí em casa eu vou abrir direitinho e mostrar pra vocês. Que mimo. Olha, gente. São dois bolos da Lua Ferra. Ai, que lindo, né? Que tão rosê. E olha isso. Lembra que eu falei do cheiro de rica? É uma vela. Que maravilhosa. É aquela que eu amei. Essa é a vela perfumada caju. Lembra que eu falei do cheiro de rica? Maravilhosa. Recomendo. Hum, que maravilhosa. Essa parte aqui eu mostrei, né? No vídeo passado. Então eu vou dar só uma pincelada. Pra quem não viu ir lá assistir. Olha que linda essa madeira que eu mostrei ali pra vocês. A de pássaro, né? Então tem essa aqui de R$29,99. Parece a mesma, né? Essa parte das canecas também estão bonitas. Olha. As garrafas térmicas também. Essa caneca dá R$39,99. Olha que linda. Essa aqui R$59,99. Tem alguns itens aqui, ó. De R$29,99. Isso aqui pra você colocar chá. Essas panelas maravilhosas. Essas panelas maravilhosas. Essa cor azul também está linda, né? Essa frigideira grill tá R$259,99. E essa aqui R$239,99. Essa é a Reverse. Ela é de indução 28 cm na cor azul. Essa aqui também é de indução R$259,99. R$1.199,99. Esse jogo de panelas. Cinco peças na cor azul. Lindas, né? R$1.199,99. Quem disse que não tem achadinhos de R$9,99 na camicada? Vou dar só uma pincelada nessa parte aí, olha. Tem caixas pra chá. Essas latinhas pra biscoito. Pra café. Pra açúcar. O porta-pão. Tem também esses potinhos pra alho. Esse porta-vela diferentão. Tá R$59,99. Não podia faltar essa caneca linda, né? A Aurora de R$35,99, gente. Ó. Por R$9,99. Aí tem esse outro modelo aqui das canecas. R$9,99. Também tem um lugar americano. R$15,99, né? Que eu tenho lá. Essa bolsa térmica da Mini. R$79,99. Tem alguns produtos também aqui da Coca-Cola. R$35,99. Esse gancho aqui pra pendurar. Tem umas tábuas lindas aqui também, ó. R$1,99. R$1,99. Esse sinal que eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado aí da gente ter visto as roupas de cama, né? Os preços e algumas falhas de banho também. Além dos saldos maravilhosos, né? Vou encerrando o vídeo por aqui. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.